Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria e eu fiz alguns ajustes aqui para gente iniciar esse próximo episódio que ajustes Marcelo bom vamos lá a minha produção de ferro continua mesmo eu só dobrei aqui né a área de armazenamento tá então agora eu tenho mais armazéns aí guardando ferro tá eu fiz o upgrade nas fazendas no episódio passado eu não cheguei a mostrar mas eu tinha terminado a pesquisa das fazendas irrigadas então o que que eu fiz eu fiz o upgrade das fazendas e também consegui a alternância né a alternância dos tipos de fazenda e a plantação de legumes né é legumes o nome não sei se é legumes verduras eu acho que é verduras tá então agora como que é que funciona essa mecânica aqui bom eu não vou né é colocar meu pé nessa água para ver se ela tá quente tá mas a princípio você fazer a alternância de 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 colheitas tá vai te dar um equilíbrio de fertilidade maior no final de tudo tá então atualmente aqui eu tô com um equilíbrio de fertilidade aqui atualmente aqui ó de 89 por cento mais porque eu estou atualmente plantando o estreme né o estreme ele vai aumentando a fertilidade do solo só que aí conforme você vai alternando os tipos de de plantação que você vai fazendo aqui é vai mudando né tipo a batata ela consome fertilidade do solo aí vem o estreme e põe fertilidade no solo aí vem a verdura tira fertilidade então você vai equalizando isso tá por enquanto eu não vou entrar muito em detalhes aqui aqui não que eu também ainda não entendi muito bem ainda como funciona mas basicamente alternar né assim a grosso modo alternar as as plantações me parece mais vantajoso né você consegue ali um equilíbrio de fertilidade muito maior e para quem não sabe quanto maior a fertilidade inclusive eu tô com uma fertilidade de 100 e 100,15 por cento aqui ó tá a fertilidade ela passa ainda mais que isso tá porque depois mais para frente tem fertilizante no jogo aqui ó tá vendo tem aqui a saída né tem os dois tipos de saída aqui ó e aqui ó tá vendo tem entrada de água agora ela é uma fazenda irrigada né aqui tem entrada do fertilizante que mais para frente a gente vai poder inserir também para aumentar essa fertilidade do solo aí tá então nas fazendas basicamente é isso tá no concreto aqui eu não fiz nada de mais além de colocar um triturador aqui ó tá emborcado aqui um trituradorzinho porque para para ir trabalhando aí essa escória antes dela ser levada né então já que ele produz de 24 em 24 deixa ele girando aí que agora a gente tá gastando bem mais é escória né triturada tá mais aqui ó as saídas aqui os buffers aqui estão praticamente todos cheios ó de concreto é a parte onde eu mexi mais realmente fora aqui da gravação foi na área de fazer o cobre vocês lembram no episódio passado que eu comentei a respeito do do cobre então eu fiz o mesmo layout de lá só que a diferença é que eu não coloquei o triturador aqui aí eu coloquei quatro buffers de saída de escória tá então tem um um aqui dois e aqui fora três quatro tá vendo aí esses daqui de fora tá no manter vazio tá eu tirei ali a opção de dos caminhões poder trabalhar com material parcialmente né carregando parcialmente agora eles só operam carregado só os caminhões né E aí já estão trabalhando aqui ó estão entregando o cobre aqui no minério de cobre carvão tá tudo certo aqui tem três escavadeiras trabalhando então tá tudo eu coloquei aqui também na remoção de cobre e aqui eu fiz uma alteraçãozinha no final porque como esse cara aqui ele usa água né para fazer o processo ali de eletrólise e e dar o cobre puro para gente é eu coloquei um reservatório de água pelo menos por enquanto aqui no centro aqui ó e deixei ele para manter sempre cheio então toda vez que chega a 160 aqui como meus caminhões estão trabalhando sempre cheios toda vez que chega a 160 um caminhão vai lá e pega água e traz para cá tá a única diferença daquele layout para esse aqui esse aqui tem eletrólise no final aqui ó eu coloquei uma esteirinha aqui no fim ela ela tá puxando material ela puxa o desse aqui também que já vai sair ó vai sair junto com esse aqui e aí ele processa todo esse cobre aqui de uma vez ó tá o idealzão idealzão mesmo era que esse cara aqui ele estivesse entre né entre essas duas produções para que eu não tivesse esse tempo inteiro aqui esperando o cobre chegar tá vendo que eu tenho que esperar esse tempo todo aqui porque a esteira ela tem um tempo um rendimento ali né que é 60 por mês tá então ela trabalha aí 60 por mês tanto a esteira quanto a esteira plana o cano tá o único que tem um rendimento maior aí é o canal de fundição que ele é 120 por mês né então ele opera o dobro é a velocidade dele é o dobro de de deslocamento mas mais para frente tem upgrade dessas coisas aí que mais que eu mexi aqui fora da gravação ele tá pegando areia ali ainda tá tudo de boa eu tenho que tomar cuidado com uma configuração que eu fiz aqui que pode ser que mais para frente me atrapalhe que é aqui a parte do carvão eu coloquei aqui ó é dois bãs para deixarem sempre vazio aqui o carvão tá mas só que aqui eu coloquei ligado e isso aqui pode gerar um loop do quando tipo tiver cheio o buffer desse carvão aqui e não tiver mais nenhum lugar para levar carvão pode ser que os caminhões fique pegando o carvão daqui levando para cá tá aí eu não posso desligar a importação né e esse aqui eu não posso desligar a exportação esse aqui como não tem importação então posso desligar esses dois né não tem problema mas a a exportação no momento eu não posso desligar é bom deixar assim por enquanto vamos ver o que acontece né vamos ver se eles respeitam isso mas eu acho que não acho que vai gerar um loop aí e fora isso que mais que nós temos aqui a tal posto de combustível foi construído né não tinha sido construído no episódio passado mas agora foi e aí eu determinei para esse posto de combustível aqui três caminhões ó tá vendo e aí eles ficam ali ó carregados ó tá vendo a 20 unidades de combustível né então toda vez que uma escavadeira minha precisa de combustível eles saem daqui e vão levar até o ponto de onde a escavadeira tá tá escavadeira não precisa mais sair daqui para aí carregar o combustível por causa do posto de combustível tá então é muito eficiente aí o uso do posto de combustível tá melhor do que colocar um galão de combustível lá do lado tá porque aí de qualquer maneira você vai ter que ficar levando lá o tempo todo e a escavadeira ela um pouco mais lenta no deslocamento né então pode atrapalhar aí beleza então foi basicamente isso aí que foi feito né fora da gravação aí né o que eu mexi mais mesmo foi com o cobre ali mas como era o mesmo layout não quis né colocar isso na gravação para a gente não ficar perdendo muito tempo vamos evoluir né vamos para frente no jogo tá Marcelo e agora percebam que a minha pesquisa ela está completamente parada tá é de que construções para colocar a gente liberou aqui ó é o escritório do capitão ele é um pouco caro mas ele dá algumas características interessantes para o nosso é para o nosso assentamento se assim eu posso ver onde é que eu coloco esse cara aqui vou colocar ele para cá colocar ele aqui assim ó e vamos liberar aqui a construção dele ó e é bem carinho né ó ele dá algumas algum alguns decretos aqui para gente para gente poder trabalhar tá vendo ó tem a pausa do crescimento que não gasta nada que aí para esse crescimento natural aqui de uma em uma pessoa tá vendo depois acho que esse crescimento aqui vai aumentando tá conforme vai aumentando a quantidade de pessoas aí tem um impulso de crescimento para aumentar né a a quantidade de população né o crescimento populacional aumenta em 0,40 por cento eu não sei se é 0,40 por cento não viu acho que era acho que é 40 por cento na verdade eu posso tá errado tá mas depois tem os tiers ali que você vai liberando né é o acréscimo de saúde tá esse aqui também é bem interessante gasta um por mês esse aqui ele dá mais pontos aqui de saúde aqui para gente então de 12 a gente iria para 17 muita comida aumenta o consumo de alimentos né em 25 por cento isso é para dar mais mais unit né e os decretos industriais aqui ó economia de combustível redução na manutenção esse aqui é interessante né impulso agrícola tá tem alguns que você paga né e tem alguns que você recebe que nem por exemplo aqui muita comida você recebe você tá com muita comida sobrando você usa esse aqui para pagar comida mas por enquanto é não vamos mexer em nada aqui não vamos colocar nenhum decreto por quê porque a gente tem que melhorar as condições habitacionais e passar para o próximo estágio da pesquisa que é o laboratório de pesquisa 2 que ele exige ali ó para construir ele um equipamento que a gente ainda não tem que é os equipamentos de laboratório tá antes de fazer isso vamos disponibilizar aqui para a população agora a instalação de água né então vamos lá eu vou dar uma instalação de aqui pode ser aqui né aqui aí eu coloco a saída do lado é pode ser vou colocar aqui ó a instalação de água e aí vou mudar para ela um reservatório reservatório de fluidos vou colocar ele aqui assim ó tá ligado vou pedir água para cá ele vai ter um cano não duto na verdade que vai ligar ele daqui para cá e eu preciso de uma saída de água poluída para ele que eu acho que eu vou colocar aqui ao lado mesmo também não tem porque eu não colocar não vou colocar aqui ó uma saída aqui colisão com o estaleiro atende o máximo que eu posso pôr de distância aqui ó o mínimo quer dizer é aqui ó e aqui eu vou ligar o duto nele aqui ó bimba pronto agora eu tenho uma estação de de água e esgoto né isso vai me dar vai aumentar muito meu unit tá conforme eu vou fazendo isso e também eu posso já começar a aprimorar agora para habitação 2 tá então aprimorando para habitação 2 permite que eu é libere mais como é que eu posso fazer commodities né para os nossos cidadãos tá mas por enquanto ainda não não existe essa necessidade nesse assentamento aqui de trabalhador disponível no momento eu só tenho um então vamos fazer uma pedida aqui de com o farol deixa rolar o farol o meu único caiu e vamos liberar isso aqui para construção né aí boa eu já fiz a pedida da água certo tem o material de construção aqui eles estão vindo pegar ele também sempre pode usar o único para construir tudo de uma vez tá você não quiser esperar ó uso unit e constrói aí o máximo de coisa de uma vez que dá para construir pode ver que gastou tudo que tava guardado ali de uma vez assim que terminar a estação a gente já vai ver um boost no próximo mês ali já de de unit vamos ver o dia 28 de junho 29 30 dia primeiro e caiu para menos 41 por que que aconteceu nem todo mundo recebeu água ó aqui não chegou água a tá não tinha água ainda desculpa eles estão trazendo água agora manter cheio vou colocar aqui para manter sempre cheio isso aqui exportação desligada essas configurações são muito importantes tá se você toda vez que você fizer um reservatório um armazém e tal sempre configura ele da melhor maneira possível tá não esqueça de configurar e se você deixar para depois pode causar um problema sério aí na sua malha é de transporte aí aqui dos produtos então já tem água aqui agora tem tem ou não tem não não tem ainda mas eles vão trazer tá e já já vocês vão ver um boost aqui na no ganho de unit aqui porque a gente começou a liberar água agora para os assentamentos esse cara aqui ele tá assim porque ele perdeu acesso o acesso dele era por aqui ó e o não consegue mais chegar então vamos tirar ele daqui aí desconstrói eu acho que eu não posso pôr dois desse aqui tá quer ver ó doca comercial é eu não posso não posso tá vendo tem que esperar desconstruir esse aqui para construir então já vou tirar ele aqui ó eita custou três e meio para tirar de uma vacilei agora em vacilei só quando ele sair dali esse aqui vai poder ser construído olha vai sumir agora ela assumiu e aí a partir do momento que ele some eu posso construir esse aqui agora vou colocar colocar ele mais para cá vou colocar desse lado aqui agora para ele não me atrapalhar mais então já libera aqui a construção tá eu tô trabalhando agora só com o modo de desenvolvimento porque eu eu mudo muito de ideia enquanto eu tô construindo tá e aí os caminhões é não não ficam trazendo as coisas acaba atrapalhando tá ficar ó subiu unit ó subiu para mais 0,77 então já deu um baita adianto no na ponto da nossa população e falta mais um ali que é eletricidade mas sabe por que que você não dá eletricidade para os caras tem um monte de eletricidade sobrando aí tem 900 quilowatts de energia por causa disso aqui ó a energia para o assentamento ela vem daqui ó Cadê aqui ó energia do assentamento e para fazer energia do assentamento precisamos de geração de energia e para ter geração de energia precisamos colocar os dados da pesquisa 2 é nela que a gente vai entrar agora tá a pesquisa 2 ela é feita nas fábricas então vamos colocar uma fabriqueta aqui ó eu vou usar não vou usar essa área aqui não que essa área que provavelmente eu vou expandir para cá e eu vou tirar esses caras daqui porque eles estão com a porta de entrada de material virada para o lado errado tá a entrada de material automática deles é do lado de cá e eu encostei a porta aqui ó mas não tem problema tá então vamos construir isso aqui aqui para o lado oposto isso aqui tá cheio de madeira não não tá então vamos desconstruir essa área aqui ó desconstrói tudo e esse aqui ele já tá vindo esvaziar já perfeito então o que acontece nós vamos precisar da montadora elétrica e ela vai ficar virada provavelmente para cá será acho que aqui tá bom vai ficar virada para cá essa montadora ela vai ter a seguinte receita ó ela vai produzir equipamentos de laboratório certo perfeito líquido e certo isso tá ele vai produzir 12 vamos ver quanto é que consome aqui na parte aqui de laboratório de pesquisa vamos colocar aqui um laboratório de pesquisa encostado aqui com a entrada aqui ó direta e vamos ver quanto ele consome ó ele tem um consumo mensal esse aqui é a produção mensal tá 12 mensal esse aqui ele tem um consumo mensal de quatro então isso quer dizer que uma fábrica ela é capaz de produzir para três laboratórios 4812 então não faz sentido eu colar desse jeito aqui ó então vamos remover esse laboratório aqui que tá colado certo ele vai levar colocar equipamentos de pesquisa através da esteira plana né que tá marcado aqui ó equipamentos de pesquisa e para gente já fazer a saída aqui certinha né para ficar os três laboratórios que eu vou fazer eu já vou puxar daqui ó assim ó eu puxando daqui fazendo desse jeito clicando aqui e puxando para cá de volta ó ó pronto eu já criei aqui uma saída aqui ó que vai que pode ir para os dois lados e aí agora eu coloco o laboratório aqui ó cadê meu laboratório aqui ó laboratório de pesquisa um aqui certo vou para ficar legal podia colocar aqui assim né ó que bacana que vai ficar aqui vai ficar tipo pentágono e uma que dá para pôr aqui não aqui ó ó ficou legal aí ó e aí agora eu inverto a a direção dessa esteira aqui né que ela tá para o lado oposto alternar direção e aí continuo construindo ela tá eu falei para vocês aos poucos vocês vão aprendendo a lidar com as mecânicas de esteira porta incompatível ela tá para o lado certo já já tava para o lado certo fui burro agora em alternar direção agora sim ela mostra a setinha vermelha ali ó que é o lado que ela tá indo aqui esse aqui eu poderia ter encostado né eu não encostei vou encostar esse aqui encontrou c esse aqui eu posso encostá-lo na verdade não posso não não entendi a questão encostar eu vou tá prejudicando dois quadradinhos ali um de cada lado então tá bom não tem problema não aqui ó bimba certo e aí vai produzir exatamente o que precisa para três laboratórios é claro que se eu trabalhar com o boost aqui de produção e eu tiver material suficiente né a gente pode trabalhar com seis laboratórios mas eu acredito que três é o suficiente trabalhamos com três até agora esses três aqui eu não preciso mais tá daqui para frente não usa mais o laboratório um pelo que eu entendi aparentemente tá então vou retirar eu posso estar posta errado né eu sempre posta errado tá primeira série de jogo eu sempre posta errado geralmente as temporadas dois de jogos no canal são muito melhores que a primeira temporada né então tá então aqui a gente já tem a produção então vamos focar agora em produzir equipamentos diretamente para cá tá para que a matéria-prima chegue e disponibilize para ele o que ele o que ele quer então ele precisa aqui ó de partes mecânicas e de eletrônicos só que para fazer o eletrônico eu preciso de partes mecânicas não é não não eletrônico vai borracha e cobre e para fazer as partes mecânicas eu preciso só de ferro um borracha e cobre e partes mecânicas ferro é dá para deixar isso aqui no esqueminha legal aqui ó vamos ver ó então vou colocar duas montadoras aqui ó uma montadora deixa eu ver se eu posso por ela aqui ó aqui fica legal hein uma montadora aqui e uma montadora aqui só vai duas peças né é só vai duas peças então uma montadora para cada então essa montadora aqui vai produzir somente peças a parte mecânica desculpa e essa aqui vai produzir somente eletrônicos que vai borracha e cobre certo tem uma produção só de borracha para cá será que vale a pena acho que não né eu acho que eu tenho borracha suficiente vamos deixar assim por enquanto para ver né isso aqui vai demandar borracha e cobre o cobre o ferro eu posso disponibilizar já direto aqui ó chegaram novos refugiados muito bom vamos aumentar esse assentamento ó se liga só 1,44 já por mês que que eu vou fazer com esse unit que eu tô ganhando a mais eu vou dar um boost na minha produção de peças de construção tá peças de construção na verdade seria um material de peças de construção né eu tô com essa mania agora de querer traduzir o jogo dos outros mas ok a tradução é peças de construção então vou impulsionar as duas vou impulsionar essa e vou impulsionar essa que elas que dão o basicão para gente tá se essas duas aqui produzir muito bem tá se essas duas que tiver produzindo as peças de construção tiver produzindo muito bem dificilmente vai faltar alguma coisa no meu assentamento chegou mais 17 pessoas que chegaram trazendo diesel sucata de ferro borracha e cobre aí sabe o que eu poderia fazer eu poderia aproveitar aqui ó e colocar também a receita de sucata de ferro nesses dois ó assim ó porque aí se vier sucata de ferro ele usa e se vier sucata de cobre nesse outro aqui também eles usam ó eu só não sei se é tá desligada a importação a importação manual tá desligada então não adianta nada é uma pena deixa lá depois a gente vê algum algum esqueminha para usar essa sucata eu vou tentar fazer um negocinho separado para quando trouxer essa sucata para não ficar enchendo aqui ó tá então vamos lá que que falta aqui então aqui é só entrada de ferro então vamos disponibilizar um armazenamento aqui ó assim que vai trazer o ferro para cá e esse aqui é o seguinte eu preciso de borracha borracha e cobre 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 eu tenho bastante já tô tranquilão de cobre a minha produção de borracha que não tá legal ainda e a borracha ela gera água poluída eu tenho uma saída de água poluída aqui próximo aqui ó a gente poderia mudar esse esquema aqui né como é que eu poderia fazer isso aqui ó o armazenamento ok né armazenamento vai aqui que vai trazer cobre ó vamos começar as configurações já que eu já posso ir liberando para a construção né então a esteira tá feita aqui aqui também é esteira plana esteira plana daqui para cá esteira plana daqui para cá certo aqui já tá conectado diretamente não tem problema passa uma esteira aqui perfeito passa assim show mas aqui não precisa né aqui já é aqui é ferro 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 importação ligada é mantenha cheio por favor e exportação desligada né vou copiar aqui e colar aqui e mudar de ferro para cobre certo mesma configuração dos dois lados e aqui eu tava pensando em fazer o fabricador de borracha só que para produção de pesquisa ele ficaria tipo eu tenho que inverter o lado dele né é para cá e aí eu colocaria ele aqui ó será que é uma boa parece que vai dar bom produção de borrachas direto aqui ó ele produz quanto de borracha por mês e produz 12 por mês quando é que a gente vai consumir por mês de borracha 3 dá para fazer para fazer e aí fica aqui né ignora a importação manual aqui aí os caminhos não vão precisar vindo aqui eles trariam para cá e aí para a gente não ficar trazendo muito cano para cá por enquanto talvez um armazenamento de fluido aqui é que se eu conectar diretamente aqui vai dar ruim porque aí eu vou tampar minha entrada de vou fazer assim aqui certo e um armazenamento a granel aqui dessa forma a receita selecionada aqui vai ser diesel e carvão tá e a água poluída eu vou levar para lá direto sim a água poluída beleza pegar aqui ó tudo conecta aqui sobe no máximo aí e traz vamos ver para onde eu posso trazer para cá 23 putz ele não encaixa na ele pegou bem na curvinha ali ó teria que trazer para cá ou para cá diretamente ó assim beleza e aí aqui nós teremos o que mais um duto aqui e aqui uma esteira a granel daqui para cá certo e aí dessa forma aqui aqui eu eu teria importação ligada para carvão mantenha cheio por favor e aqui a desliga a exportação isso e aqui é a mesma coisa só que é diesel mantenha cheio mantenha cheio se manter cheio porque quando cair a base de 20 ele eles não vão trazer fora desse range importação ligado exportação desligada essas configurações logísticas são a parte crucial do jogo e aqui para finalizar eu retiraria daqui o diesel né aqui transporta diesel não é nenhuma das duas é o duto ué tá errado é borracha Marcelo presta atenção é aqui ó aqui para cá desligar bimba eu acredito que seja isso né configuração certa configuração certa e aí eu posso desligar importação né os caminhões não vão precisar se preocupar com isso aqui e desligar exportação também isso aqui vai ficar só para pesquisa e a cadeia desliga aqui também desliga e desliga esse aqui também ó desliga e desliga certo partes mecânicas eletrônico eletrônico aqui aqui que vai borracha e cobre o cobre vem para cá a borracha sai daqui aqui partes mecânicas somente de ferro e o ferro vem para cá importado né ligado manter cheio show de bola vamos liberar vamos pagar pagar para ver tem dinheiro agora agora tomo rico liberar aqui essa construção eu posso pagar primeiro eu tenho material suficiente eu acho que eu tenho para construir tudo de uma vez pode ser não tem não nem ferrando eu vou ter mas vou pagar mesmo assim paguei tudo ó bimba certo e agora libera pausa tá o modo de planejamento é bom por causa disso ela construindo tudo aí que bonita eu de bola e que faltou aqui ó falta a tá eu só vou conseguir construir depois que eu tiver pelo menos 10 equipamentos eu tinha peças de construção mas não sei porque que eles não vieram trazer que não entregou na hora que eu passei a ferramenta de unit ali porque que não entregou sendo que eu tinha disponível mas tá construindo já o laboratório só que tem um detalhe aqui né será que eu consigo liberar isso aqui eu vou tentar ligar exportação aqui para ver se vai ficar disponível as peças aqui ok aqui também ok vamos acelerar aqui né deixar eles construir tudo logo já tá entregando ali o combustível entregou o carvão começou o processo de produção já da borracha muito bom tá entrada aqui vazio por enquanto será que vai ter acesso aqui eles vão eles chegam aqui né chegou mais refugiados vamos desligar agora o farol por enquanto acabou de chegar os refugiados então vamos desligar o farol e vamos ver como é que isso aqui vai se suportar que eu tô desconfiado que eles não vão conseguir entregar o cobre aqui ó tô com essa leve impressão que eu vou ter que puxar esse armazenamento a granel um para trás ou virar esse de cobre para trás eu vou ter que virar esse de cobre aqui ó eles não alcançam essa porta já era para ter trazido o copo para cá porque o ferro já tá quase cheio esse cara aqui tá errado eles não conseguem chegar aqui ó na entrada então vou fazer o seguinte tira desconstrói rapidamente e aí eu vou construir uma unidade de armazenamento nesta posição aqui ó assim e aí eu ponho uma esteirinha a granel não esteira plana daqui para cá certo pagar pagar para ver e libera a construção acho que agora vem só que eu vou ter que mudar as configurações tudo aqui né cobre ligado mantenha cheio e desliga exportação tá não esqueçam tá prioridades de nesse jogo aqui prioridades de logística fazem toda a diferença do mundo tá toda a diferença do mundo nesse jogo aqui especificamente faz muita diferença inclusive vamos fazer mais um pouquinho de caminhão tô com o trator parado ali mas eu quero mais um um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez certo 410 de 420 22 trabalhadores livres aqui vai 8 8 e 8 o rapaz precisa de 24 e 24 faltou gente ok chegou mais um cresceu a população ali mais um dá para manter assim será acho que dá né que dá porque agora tem 23 já já nasce mais um 24 e vai mas nunca é bom trabalhar zerado tá vamos ligar aqui ó liga aqui e eu vou aumentar o meu assentamento mas vou aumentar ele melhorando já aprimorando vou aprimorar esse aqui e vou aprimorar esse aqui ó vou aprimorar dois três assentamentos que a gente vai trocar de situação aqui ó olha que legal que é o próximo assentamento melhores condições de vida em quem diria eu dando melhores condições de vida para os meus habitantes lá já entregou tudo eu tenho bastante material agora eu tô tranquilo a minha malha de produção tá bem equilibrada tá deu para equilibrar bem aí então tá bem mais tranquilo agora olha aí é meu amigo projeto singapura né na frente os prédios atrás a favela coisa nada mudou né na vida real né o jogo imitar não pegar a vida imitar arte né aqui é o contrário né arte imita a vida e aí vai construir os laboratórios não vai não vai porque eles não alcançam isso aqui ó tá mas como está aqui dentro ou não tá não não tá aqui dentro tem que esperar começar começar a acumular vamos ver se vai ficar é que já tá já tá entrando já o material ó lá tá vendo já tá entrando eu não posso fazer entrega porque eu não tenho nada armazenado disso aqui ó de equipamentos eu vou deixar ele produzir mais um pouco que a minha tá vendo já encheu o buffer aqui ó tanto do do eletrônico quanto aqui ó mas essa é a ideia mesmo tá eu quero manter dessa forma aqui eu quero manter bem equilibradinho aqui ó quero que isso aqui sempre trabalhe entregando o que é necessário então esse aqui ficou sendo o meu layout atualmente de produção de pesquisa 2 tá esse aqui eu não mexo mais essa é minha ideia vamos deixar encher esses buffers aqui ó e eu quero ver se eu consigo usar o que tá dentro é que eu não quero ter que fazer outro de aqui só para construir os laboratórios eu vou ver se eu não consigo gastar o que fica aqui dentro como é que tá o projeto singapura aqui tá bom ó as esteiras encheram lá comecei a armazenar agora aqui dentro aqui ó começou a armazenar equipamentos de laboratório agora aqui dentro peraí não começou ainda mais uma produção podia ter dado uma impulsionada nisso aqui né 12 não vai começar a armazenar aqui não tá indo para onde esses equipamentos se não tá ficando aqui dentro da fábrica e rapaz será que eu tô tomando bica aqui porque os os buffers aqui dos laboratórios já estão cheios ó eu devia ter feito um buffer aqui né eu vacilei realmente eu vacilei devia ter feito um buffer aqui realmente eu acho que eu tô perdendo equipamento viu ah não começou a acumular agora ó 8 que susto mas pronto tava indo aqui dentro será cada esteira aqui tá acumulando 4 essa esteira aqui acumula 2 que é menor 16 vamos ver se dá para usar esse que tá lá dentro ó a agora dá entrega rápida então já tem o meu primeiro laboratório devia ter esperado mais um pouco já ter esperado acumular um pouco mais né que agora ele vai começar a gastar aqui entrega rápida e esse aqui não vai dar para fazer entrega rápida aí quanto não gasto não começar uma nova pesquisa ele não vai aí beleza então a importação desligado importação desligada e as prioridades já ia esquecendo desliga a importação manual aí garoto entregou ali ó pronto agora eu tenho meus três laboratórios que bonita três laboratórios com uma produção só para ele só então ele tá separadão aquele tá tranquilão em termos aqui de de pesquisa e agora sim podemos iniciar a pesquisa 2 no jogo e eu vou direto para geração de energia tá para gente entrar na energia a vapor no próximo episódio né caldeira aí para queimar para fazer transformar água em vapor né turbina de alta pressão e gerador de energia tá vamos lá e assentamento energia do assentamento para gente já produzir mais unit tá é sempre importante focar na produção ainda tá bloqueada ainda porque eu preciso de outra coisa que eu preciso transformador não transformador eu tenho porque que tá bloqueado acho que eu tenho que pesquisar isso aqui para aí tá esse aqui vai me dar essa pesquisa e para pesquisar esse aqui eu preciso de o que que eu preciso será que é esse diesel avançado diesel avançado e rapaz tá vamos pegar o seguinte vamos fazer o seguinte depois de manutenção dois depois de depois de liberar o depósito de carga para mexer com os navios também já no próximo episódio né já tá fazendo diesel avançado já e rapaz ó meu consumo de energia abriu bico abriu bico 50 de cada um aqui só que é 150 só os laboratórios é 150 aí 246 aqui ó mais 80 daqui é a pesquisa 2 consome um pouquinho de energia aí tem que tomar cuidado viu tem que tomar cuidado mas ok o objetivo desse episódio aqui era focar mesmo aqui na parte da produção da pesquisa 2 foi feita então agora a gente tem acesso a muito mais coisa tá chegando bastante refugiada aí atualmente nós temos a capacidade de 540 pessoas tem 450 a gente se vê no próximo episódio valeu falou o conheço pra mim bem achoierso Música